Boa tarde, estamos hoje aqui com o Dalmo e com a Dona Zilma em São José do Vale do Rio Preto E vamos estar hoje resgatando um pouco mais das memórias em relação aos imigrantes que vieram para morar e trabalhar aqui em São José Então hoje o Dalmo e a Dona Zilma vão estar contando para a gente um pouco da história da família Andriolo Olha, muito obrigada mesmo por estarem se disponibilizando a compartilhar com a gente, com o projeto Falar um pouco da história dos imigrantes aqui da nossa cidade, que ajudaram a construir a nossa história Então muito obrigada por estarem recebendo a gente A gente que fica feliz por poder resgatar essa memória de pessoas tão importantes que foram para nossas vidas e para São José também Porque se deslocaram do seu país, da Itália, para vir para São José Criar uma bela família que a gente tem várias descendências Isso e a família Andriolo é uma família muito grande, muito influente em todos os aspectos da nossa cidade Politicamente, economicamente, comércio Então sempre estiveram aí muito atuantes e participando aqui da vida da comunidade também, Vale Rio Pretana E deixou a descendência toda E o Dalmo está aí, participando sempre com a gente das nossas atividades A Dona Zilma, professora Mas também política, né? Também sempre à frente Aí a gente já conversou sobre a emancipação de São José E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história e de como que essa família chegou até aqui Como foi isso, Dalmo? Começou com quem? Quem que veio? Então, pelos dados coletados pela nossa prima Elta Nogueira Pelo Ronaldo, filho dela, e Tia Zilma, Jani Fizeram uma bela biografia dele Que consta no livro dos Alicestes Humanos de São José do Vale do Rio Preto E através dele, eu pude aqui até descobrir hoje com o Tia Zilma A data certa que ele veio para o Brasil Porque no livro só diz que ele veio com os pais dele com 12 anos E como ele nasceu em 1876, com mais de 12 anos, em 1888 ele chegou no Brasil Veio para as fazendas de café A primeira que foi foi para a fazenda de mão de café em Sapucaia E depois de lá veio para aqui, para a fazenda de Jaguara Que era de Fernando Gouveira, o mesmo dono Foi para lá, para Sapucaia, e depois vieram para aqui, para Jaguara E nesse período... Para colher café E nesse período, ele, desde novo, conta aqui no livro Ele já tinha uma vocação para alfaiataria E ele fez essas tentativas aí na plantação e colheita de café E depois ele se estabeleceu em São José, né? E constituiu a família, casando com Josefina Cardinho Andriolo Que por coincidência veio no mesmo navio com ele Ele com 12 anos e ela com 14 anos Se conheceram, cada um foram para um lado Depois se reencontraram e constituíram essa família Não, não, eles não foram, cada um toda vez que eles iam para um lugar Eles iam os dois juntos É Porque quando foram para Sapucaia, vieram para cá, vieram juntos também Ah, que legal, né? A mesma família, a mesma família Assim, vinha, né? Porque vinha aqueles imigrantes Aquele grupo, né? De famílias, né? Que ninguém veio sozinho, né? Veia tudo em equipe, né? E aí eles... Então, estiveram sempre juntos, né? E eles se casaram e constituíram essa família Que tem... Foram 14 filhos, né? Muitos, né? Depois foram as filhas, casaram, né? Uns foram para Teresópolis Outros para Itaguaí Petrópolis, né? E alguns ficaram por aqui, né? Então, essa família Por parte dele, os filhos E alguns netos também foram para a área de alfaiataria, né? A gente teve o filho dele, né? O Nuto, né, Tia Zilma? É, Tia... Benê Venuto Benê Venuto, né? Tia estava de Nuto, né? É, e foi um grande alfaiate também, Petrópolis Aí depois teve os netos Teve tios, tia Adelma Ah, tios e tia Adelma, que são filhos Aí teve o Hugo, que era alfaiate Chegou a ser presidente dos alfaiates em Petrópolis Pessoal de confecção Esse Hugo era filho de Mercedes É, da tia Mercedes, né? Então, foi uma família bem dessa área, né? E ficou aqui em São José ainda Depois, por último, né? Era o Enéas, né, Tia Zilma? O... O Elcio também, né? É, de furo Então, tudo na área de alfaiataria E as filhas também costuravam, né? É, uma coisa que a mãe fez parte de calceira Que ela fazia calça, cozia as calças pra ele Então teve a... E as próprias filhas dele, né? Que fazia as camisas Quem fazia camisas era a tia Dedê, que era a Noêmia É, então a família é bem da área da costura, né? Então, e hoje em dia que não se usa mais, né? Então foi... Com o tempo foi diminuindo, né? E minha mãe, né? Que não pertencia à família Que entrou depois E ela chegou a costurar muitos anos Tanto pra alfaiataria do tio Wills Quanto do tio Adelmo Eu pequeno, eu lembro A gente morava no canto Eu tenho uma memória, assim, de três anos de idade Eu entregar, que tinha as horas pra entregar as calças, né? Aí eu lá, pequenininho, com o braço no alto Pra não esbarrar no chão Pra entregar as calças E alfaiataria Aquele tempo podia, né? A criançada podia andar sozinha Imagina, três anos Ela me atravessava lá no seu Bibi Que era a única travessia que tinha Aí ia pelo cantinho Bem, né? Pedia bastante pra não se desviar do caminho Inclusive voltava com dinheiro no bolso Rapaz, eu nunca perdi, graças a Deus Mas é Essa história da Da costura na família, né? E minha mãe acabou entrando também Na parte da alfaiataria Mas o vovô Andriolo Ele teve um papel muito importante aqui Social Que ele logo Se naturalizou, né? Ele era juiz de paz Ele foi juiz de paz durante muito tempo E de família muito católica Mas depois ele conheceu A doutrina espírita E com um médico Na época, né? É, doutor João Gomes da Silva Criaram o Centro Espírita Luz e Caridade Que tá completando É da idade de Azilma É, completou em dezembro 87 anos Dia 9 de dezembro Então, ele deu até o terreno Pra construção da primeira sede, né? Que é onde é a casa da Máxima ali Tinha uma casinha pequenininha E depois, agora, onde é a residência Era a residência dele Os herdeiros combinaram E doaram Ali até teve uma coisa muito Até o padre Sérgio colaborou com a Com a obra, né? É, porque ele tinha que dar um Não sei o que dia Como é que é Não sei o que é que dá Tinha um Eles tinham um material, né? É, que ele tem que dar aqui assim Não pagar um tanto Dízimo, sei lá Que não é dízimo, não Tem que pagar Laudeno, essas coisas? É, Laudeno E o padre Sérgio fez um abatimento Cobrou menos Falou que já queira Pra uma coisa religiosa Ele ia cobrar menos E às vezes as pessoas Chegavam lá pra doar O Matéu Dá lá pro Luiz Caridade Que eles estão fazendo obra Então, ele Ele teve um trabalho Ele teve um trabalho importante Ali com a gente Que ele falou Quem tá fazendo obra É lá o Luiz Caridade Às vezes falam mal dele Mas a gente aqui não O E tudo pelo O respeito Que o vovô Andriolo tinha Perante a comunidade E até hoje As pessoas ainda lembram Marca, né? Porque Quero ou não Seus filhos Seus netos Seus bisnetos Tem essa coisa legal Com a sociedade Essa coisa Ele não era político Mas ele trabalhava Em eleições Ele tava sempre Participando na sociedade Então era Eu até me lembro Uma vez que ele tava Tinha um pé de magnólia Assim, ele encostado ali E falava Não é, senhor Constantino Você não quer passear na Itália? Ele falou Não Aqui que eu vivo Aqui que eu tenho minha família Então é aqui que é minha terra Então ele abandonou a Itália mesmo Ele veio, né? Ele foi disposto a ser brasileiro E rio-pretano, né? Na época É, porque ele veio E foi pra quê? É Mas o legado dele É muito bacana, né? Graças a Deus Acho que Ele soube, né? Apesar, assim, das dificuldades Imagino da época, né? De vir pra colher café E conseguir Fazer da sua profissão, né? Um legado, né? De deixar Profissionais bons na área E ele também Construiu o patrimônio Que ele construiu Deixar Aquela rua ali de baixo Era quase As casas Era quase todas dele Ali perto do Café Rampini Ali antigamente Na vidaçaria Ele tinha ali Aonde? Aquela subida ali Aquela casa ali A subida da ladeira Aquela casa era dele Depois A outra que era Do Sr. Rampini Aí tinha outra lá Assim Tinha um terreno Assim que era dele Também Até o que tá vazio E tem aquela outra casa Ali era dele também O lado de baixo Tinha a casa dele E tinha outra casa assim E tinha em cima Uma casa também Então Cada um Deixou um Cada filho Aonde mora A Fezinha ali Ali era dele também Ali onde Aquele ainda tá de pé ali Que era o armazém Até Tia Nilce Um dia eu vi uma foto Eu nasci aqui Era o armazém Meu avô era dele Herança dele Que ele deixou também Pra minha avó Então quer dizer Deixou cada um Com o seu Com a sua casinha Mas vovô Andriolo Tem uma história Bonita dele E as pessoas De um respeito Muito bom A gente fica feliz De ele Ter construído Esse legado Até a gente brinca Que o tio Marcílio Parece muito com ele E aí Tio Marcílio do dia Na postagem dessas Que eu botei A biografia dele Na página No nosso vale E as pessoas Nossa Seu Marcílio Como parece Quem deram Que ele tivesse A metade Da humildade Do caráter De tudo dele Que ele Pra quem conheceu Tia Zilma Chegou a conviver com ele Eu convivi um pouco Ele até morreu cedo Morreu com 75 anos Porque primeiro Morria mais cedo E vovó com 81 Problema cardíaco De coração E naquela época Não tinha muito Como é que se diz Não tinha esse tratamento Hoje em dia Agora eu lembro Que eles ontem falavam Vinha festa de agosto Todo mundo falava assim Nós tínhamos festa E falou Aí já fiz minha viagem Mas ninguém entendia Porque ele já estava Ficou Pra partir Né É E Aí teve Nessa filharada toda E Graças a Deus Aí teve um Um bom legado A gente fica muito Feliz De poder falar Um pouquinho dele Né E nesse Nesse alicerce humano Desse livro Da dona Elta A gente encontra Bastante dados Sobre ele A Elta era a neta Que era filha Da Hermínia Também As historiadoras São José Acabou ficando As netas dele A Elta Com o filho Ronaldo A Jani Também é neta Tia Zilma Neta E eu estou aprendendo Com eles aí A Jani Era bisneta É Jani É bisneta Igual a minha Bisneta Então a gente vai Aprendendo um pouquinho Com eles E vai Passando aí um pouquinho Para esse resgate Aí das pessoas Então aqui nesse livro Falando sobre ele Diz que ele nasceu Em São Lázaro Na Itália Em 3 de março De 1876 Vindo para o Brasil Aos 12 anos Em 1888 E com seus pais Lourenço Andriolo A Ana Tereza Marmontelli Andriolo Marmontelli Andriolo Veio para trabalhar no café Mas junto com muitos imigrantes Na época Que vieram até no mesmo navio Ainda diz aqui Essa coisa que eu contei Da história dele Ter conhecido A esposa dele Na Diz que a Que a minha avó falava assim Mas que garoto Ela contava Que ela falava Ai que garoto Tão bonito Aí foram acompanhando Acabou Acabou casando E aí eles Aqui né Diz que Essa passagem Por ele Lá aqui Na fazenda Em Sapucaia Que era tudo Como o Tessimo falou Do mesmo proprietário Então Colhia numa fazenda Depois ia Colhia em outra Aquela coisa Que a gente vê aí Hoje em dia também Nas colheitas Hoje em dia Vem muito pessoal de mim Para essas colhetas Aí na época Da colheta E Aí conta que também Desde criança Com a vocação Para a alfaiataria E ele conseguiu Com Seu esforço Imagina Sai da coisa Rulão Para a alfaiataria Vovó Eu ajudava Com o serviço Assim de Acabamento Acabamento Igual o caso Que fazia Até Tinim Rapinha Trabalhou nisso Lembra Tinim Ser alfaiate Um dia eu falando Eu sei Eu lembro deles Trabalhando Tinha um cômodo E tinha um primo Também Arley Melgaço Eles achavam Ficava a idade Trabalhava Mas gente Que não tinha condição Nenhuma De ser alfaiate Achava que não dava Mas ele Com certeza Era muito calmo Tranquilo E ensinava Não é Tia Zil Era Tinim Era Tinim Valentim Rapini E Arley Arley Adriano Melgaço Então Em 7 de abril De 894 Que ele se casou Com a Josefina Cardim Que era filha Ele era caçula Dos homens De mamãe E mamãe Das mulheres E aí Foi E aqui Vem dizendo Que como Tia Zil Uma disse A época ele foi Juiz de paz Depois Tia Delmo Foi juiz de paz É Todos os dois Ele foi De 1913 A 1919 Atuou Como suplente Juiz de paz E em 1927 Como titular Tornou Ao cargo Tendo recebido O diploma De nomeação Em 2 de fevereiro Então Durante o tempo Que esteve À frente Do registro Civil Local Agiu Sempre Com civismo Honestidade Dedicação E amor Ao próximo Então Em 10 de junho De 1945 Ele naturalizou Se brasileiro E nas horas De falga E lazer Ele dedicou Se aos estudos E a prática Do espiritismo Então Essa doutrina Codificada Pelo francês Allan Kardec E quando Chegou aqui Ele conheceu A doutrina E adotou Como religião O espiritismo E ali Já era uma pessoa Muito caridosa Através da doutrina Se tornou mais caridosa Até a Marisa Fala que ele é metido Não era o estilo Dele Que era assim Todo Elegante Então Ele veio a falecer Em 8 de agosto De 1950 É perto Da festa de agosto É Porque dia 8 A festa é dia 15 Então por isso Que ele brincava Que as pessoas Estavam se preparando Para a festa de agosto E ele estava Se preparando Para viajar Mas era Para a partida Dele Então é isso Um pouquinho Dos Andriolo E os nomes Vamos conhecer o nome Dos filhos Então vamos lá Quem vai acompanhar A gente vai Vamos ir lembrando As famílias É descendência Então a primeira É a Maria Andriolo A Tia Lica Que foi casada Com Esteves Casado com Luiz Martins De Esteves Que é a avó De Eloir Né A Tia Lica Aí tinha O Tio Benevenuto Andriolo O Tio Nuto Esse foi Para Petrópolis Né Lá A família dele Até Ele era evangélico É Esse é evangélico O Tio Benevenuto Era casado Com Maria Oliveira Andriolo Né Aí tinha A Tia Essa Maria Era parente A Tia Lica A Tia Lica Do Beanor Do Tio Fim De Rubim A Tia Lica A Tia Lica A Tia Lica A Tia Lica Do Jaime Brugue Né É A Tia Lica A Tia Lica E aí Depois teve A Tia Lica E a Tia Lica E a Tia Lica Que foi uma grande Costureira também Né Umas das Não A Tia Lica Não foi costureira As filhas As filhas que foram Zélia E elas tinham A Malharia Andriolo Lá na Roteireza Tem a plaquinha lá Acho que agora São arrendadas As lojas Já estão velhas Também já estão Dito O resto daquela turma Lá E Eda Com 81 anos Todo mundo já criado E tem a Marli Aí tem o Otávio Andriolo Esse desencarnou Faleceu novo Aí tem a Tia Silvia Andriolo Que é casada com a família Fel em Terezópolis Tem uma grande família Lá também Até essa Tia Silvia Tinha uma neta Que era Juíza, né Era promotora Maria de Lourdes Fel Polônio Ela foi promotora Aqui em São José Ministro da Emancipação Na época da Emancipação Ela estava aqui Ela veio trabalhar aqui Aí tinha a Tia Mercedes Andriolo Foi uma professora Bem conhecida Na cidade também Aí essa Constantina Andriolo Que é a Tia Tantina Essa foi embora Foi para Sapucaia Tinha desviajado bastante Foi depois que acabou Em Itaguaí Em Itaguaí No Rio de Janeiro Aí minha avó A Estéria Andriolo Que é a vovó Berta Tantina Andriolo Doceira A mamãe era doceira A gente fazia doce Entregava em todo lugar Aqui Todos os comércios E vendia os doces dela E esse Jaci Andriolo Faleceu Novo, né Tia Silvia? Jaci era uma menina É menina? Morreu cedo Aí tinha a Noêmia Andriolo Que é a Tia Dedê E a Tia Edna Andriolo Que é a Tia Didi E essas duas Ficaram solteiras Ficaram Não casarão Até o finalzinho delas Não casaram as duas Aí o tio Wilson Andriolo Que era o Ofayat E depois o Tia Delmo E ainda teve o Ilvo Que também faleceu novo Ilvo Andriolo Mas dos homens O último a permanecer Foi o Tia Delmo Tia Delmo casou com Abigail Rampini Rampini E Tius casou com a Maria de Lourdes De Castro De Castro, né Que ela vinha a ser Até parente de vovô Ilse É De Castro também Então as famílias se entrelaçam A gente começou Eu e Tia Zilma A gente tinha alguns dados Feitos por ela e por Dona Elta Da nossa árvore neológica A gente tem bastante dados Que a gente fez esses livros Com algumas fotos Que sobreviveu ainda da enchente Eu tive pena Que eu não fui conversar Com o Tia Didi Tia Dedê Lá para conversar sobre Mas ela ainda me deu os retratos Nós pegamos lá Na partida delas Ficou lá na casa E a gente conseguiu Tia Zilma conseguiu guardar essas fotos E agora Já tem uma época Que a gente começou a fazer Agora até o Ronaldo O Ronaldo Maurício Também está continuando Com essa árvore também Para a gente completa Pelo menos Umas três gerações Primeiro Porque é muita gente A vovó Tem uns descendentes Veio com ela Veio vovó Veio João Andriolo Não Cardinho Veio Felício E Antônio Que vieram juntos Acho que tem até Aquilo nome Tem Petrópolis Tem um descendente desse É aquele Esse irmão dela Foi até Jardineiro Que até ajudou lá A fazer O bosque Em Petrópolis E tem uma família Lá Eles Tem uns descendentes Lá O Caxambu O Caxambu Que são floricultores Lá na Em Petrópolis São esses cardins E qual que Isso é 1880 Qual que foi O motivo Assim Deles virem Sabe O que que foi Então Eles vieram Naquela coisa Fome Guerra Eles vieram Pra catar café Eram imigrantes Até imigrantes Aqui Tem aqui em São José Que eram imigrantes Mesmo Era meu avô E os Caçamaço Resto não Os restos Dos italianos Vieram Por conta própria Vieram Por exemplo Lagreg Rampini Vieram Os sonhos Imigrantes Não E assim Vem por condições Melhores de vida Também Porque teve aquela Famosa história Do ouro Do ouro Em árvore Que era o café E eles vieram A procura de trabalho Mesmo Com certeza Mas assim Eu acredito Que eles deviam Ter uma Uma certa Condição financeira Porque eles Trabalharam Na coisa do café Mas depois Tivessem a sua independência Como ele Pôde se dedicar A alfaiataria Então Eu não sei Eles vinham Eu não sei Por que que vinha Aquilo que eles falavam Que vinha Catar café É que Eu até falei Eles nunca falaram Como é que foi A viagem deles Nunca Até eles falam Que a dona Vicência Também nunca contou nada Como foi Que até Esses caçamassos Vieram para São Paulo Mal fugir Aqui para São José Era imigrante Na realidade Assim A gente sabe Que foi mesmo A procura De Coisas melhores Porque vieram em família Não vieram sozinhos Agora Ney Mexendo nos documentos Que tem lá No centro cultural Tem uma primeira caixa Lá Daqueles tais documentos Que a dona Janinha Achou do cartório Que tem um andriolo Que bem antes de vovô Ter vindo em São José E ter processo De posse de terra Alguma coisa Ele só olhou rápido Esses documentos A gente ficou De voltar Para procurar Saber Essa Essa fonte Desse andriolo Porque a gente Não sabe Desse andriolo A gente só sabe De vovô andriolo Vovô Constantino Alguém antes dele Antes dele Chegou a vir para o Brasil Com certeza Naquela época Vinha Mandava-se carta Dizia que era bom Que dava para sobreviver Porque Naquela época Era muito difícil Lá Sim Eu sei que Eles nem falavam em Itália Não era de comentar Não Eles não comentavam Eles vieram assim Meio que Esqueceram Vida nova A Tiazima brinca Diz que vovó A Josefina Que era Que era assim Mais coisa com a Itália Porque todo mundo Foi embora Os irmãos dela Quase ninguém ficou por aí Não os pais Porque ficou irmão Que ficou esse Esses Petrópolis É Que até Tia Demo Falava que esse João Não valia nada Era João Felício E Antônio Três irmãos Ficaram aí Mas ela Quando os pais foram Ela se casou E se arrependeu De não ter ido Até eu brinco Porque tem uma sobrinha Que foi para Itália Eu falei É vovó Josefina Encarnação de vovó Josefina Foi embora Casou Já foi embora Foi lá estudar Bárbara E casou Foi lá estudar Casou E ficou lá Mas Essa coisa Desses antepassados Não se falava muito E a gente assim A Tia Lourdes Do Tio Wilson Ela gostava De procurar Essas coisas de família E ela descobriu Uma irmã Do vovô Andriolo Por parte de pai Em Ariel A Tia Nina Que tem até a foto dela E a gente Conviveu bastante com ela Meu pai ia muito lá Todo mundo Ia lá visitá-la E ela era rezadeira Uma senhora idosa Assim Com aquelas saias rodadas Era ela Mas era muito diferente Do meu avô Ih Brincalhona Assim sabe Descustava de xingar Usava uma saia rodada Assim sentava E cismava Que a gente tinha que sentar No colo dela Para ela rezar Aí a minha mãe falava Antes né Cuidado Ela é velhinha Não senta Finge que está sentada Aí a gente ficava até tremendo Com as perninhas Para não sentar Para não quebrar as perninhas Mas ela fazia questão Que sentasse Ela até era casada Com Bonato Família Bonato Ainda tem bastante Lá também em Ariel Tem em Ariel É Teve bastante filhos também E de vez em quando Tem contato com algumas primas Lá Mas acabou se espalhando Bastante Ela não ficou com o Andriolo Ela ficou com O sobrenome Bonato Por causa do marido E aí ela é conhecida Em Ariel Dona Nina Bonato Eles falavam Antônio Que o nome dela Antônio 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 Eles falavam Dona Antônio Nós que falavam Nina Dona Zilma Mas isso eu ia perguntar E aí eles comentavam Como que era Então Não Eles não comentavam Nadinha Nunca falaram Da viagem Nunca Hoje em dia Que a gente valoriza Muito isso Mas eles em si Não sei se eles vieram Tristes Não Às vezes passaram Muito trabalho Nessa viagem Que a cura vinha Como eles vinham Naqueles navios Que eles vinham Que morria Tinha que jogar fora Jogar no Rio A gente não sabe Se ele veio para o Rio Se ele veio para São Paulo Com certeza foi para São Paulo Não Veio para aqui Eu não vi Ele foi para Sapucaia Então Mas o ponto de partida Geralmente era Itália-São Paulo Ou Itália-Rio Aí depois que Pegava as condições Imagina Então É interessante Que assim Veio para um propósito Mas tinha outro Na vida dele Que foi o que deu sustento Para ele Deu Agora aqui O Rapini Não era Não foi imigrante Não Nem Sivirini Tem bastante italiana Aqui em São José Eu achava que todos eles Eram imigrantes Não Mas eles vieram Eu não vi falar Que Piccolo era imigrante Não Que Tedesco Era imigrante São tudo famílias De italianos Mas é Na realidade Então a gente Assim Para cá mesmo Para essa coisa do café Foi o Andriolo Com Caçamaço E ali tem A dona Tinha a dona Vicença De um velho Que eu não sei Como é que chamava Eu tenho Eu tenho os dados Dele lá Que tem Fala um pouco dele Fala mais da dona Vicença Porque ela viveu muito Até eles lembram O que eu estava conversando Com uns Familiares lá Que estavam preparando Para fazer o centenário Dela Aí ela faleceu Aí foram ver a documentação Para o sepultamento Foi ver Ela já estava com 105 anos Já tinha passado Dos cem E o pessoal Esperava Essa é Vicença Essa é Vicença Caçamaço? É A avó do Bisavó do Vitor Hugo Balir Marco Aurélio Então ali O Lagreca Diz que na coisa Eu vivia Brasil E Itália Que tem um filho O Tijanário Que era casado Que tinha Mercedes Acabou servindo exército Na Itália E aqui De tanto que Ele ficava para lá Para cá Vivia um distante tempo Na Itália Teru que servir exército Veio para o Brasil Era brasileiro Serviu exército Naquela época Na segunda guerra Ainda pegada Aí ele Ele acabou Acabou suicidando Não sei porque Que suicidou Lá em Venda Nova Esse é o pai Da Josefina Ela Ele participou Na segunda guerra Ficou meio Traumatizado Alguma coisa Então dos Caçamaço Vamos ver O que que Dona Zilma Consegue lembrar Para a gente Qual que foi Então o primeiro Caçamaço Que estava ali Perto do seu Do avô da senhora Quem que era Dona Zilma O italiano Que veio Da família Caçamaço Eu não sei o nome Do velho Era do esposo Da dona Vicença São os primeiros Meus Caçamaço Eu tenho lá Anotado Agora eu não lembro Giuseppe Alguma coisa assim Eu sei que Dona Vicença Até né Vizenza Vizenza É Mas é muito Interessante Então foi até bom Saber hoje Que eu achava Que todo mundo Era imigrante Não é não Diz que o seu Zé Severini Veio para aqui Com 16 anos Como é que saia Vinha assim Desnorteado Esse era da família Da esposa Do seu Manoel Dama É Da família Severini Também são italianos Os Faracos Também são italianos Eu conheci o velho O seu João Falava assim Ele veio com 7 anos Também tem um levantamento Lá Consegui a certidão De nascimento Da Itália Ele morava Ele veio com 7 aninhos Para cá Era mais novo Morou ali Até numa lé Em Jaguara Não sei O papai era amigo deles Mamãe Eu fui junto Eu já era Perto da escola Santa Isabel Que volta ali Dentro Entrava ali Eu lembro Que eu ia visitar Com o vovô É A gente tinha O papai tinha uma mania Visitar todo mundo E ele falava Até meio enrolado ainda E assim A Tia Zilma Tinha em documentação Muita coisa Mas na chuva A gente perdeu Aí eu tinha Por coincidência Algumas xerox Que era das certidões De nascimento De casamento Porque a gente Tentou Alguns familiares Ver a cidadania italiana Mas aí esbarrou Ele se naturalizou Ele se naturalizou E a gente também É descendência feminina E tem que ser masculina E no caso ali Só do pessoal Do Tia Delmo Do Tio Wilson Mas ele já era Já era Eu tinha Já tinha se naturalizado Aí teve vários problemas A velha Que até trazia aqui Ela vinha trazer Para rezar Porque mamãe Era rezadeira Vinha trazer aqui O José Adilson Até a mãe Aí mamãe falava Que ela criou Porque morreu A mãe E a mamãe Falei Que vontade Que eu tenho De ver José Adilson Elis Regina E o outro Ronaldo Porque tinha ligação As amizades Antiga Boa Mas é isso Bom, Nona Zilma A senhora Como ele não falava muito Mas os costumes Eu sempre pergunto Sobre os costumes Se trouxe alguma coisa Tem alguma coisa Que a senhora Conserva deles ainda Como italianos Nada A única coisa Que eu lembra Minha avó Fazendo macarrão Porque eles comiam Muito macarrão Nada Nunca vi comendo pizza Nada disso Vovó fazendo macarrão Tinha um lugar Que ela fazia macarrão E macarrão Nada Fazia em casa A massa Fazia porque queria Porque tinha Já tinha Tinha Mas ela fazia Porque gostava Da massa Mas assim Eles não trouxeram Muita Assim Costume Muito de Brasileiro Eles viésse Quando eles vieram Ali Até esse João Gonzo Falou que lembra Do avô dele Que falava italiano Bem puxado Bem puxado Até eu lembro Uma coisa de vovó Que ela gostava Tomava banho Lavava a cabeça Velho Deixa eu me arrumar Tomar banho Velho É um bicho nojento Depois a gente vai estar mostrando um pouco das fotos para o pessoal Vamos estar registrando aqui com vocês Bom Então Muito obrigada Viu Por compartilharem um pouco da história da família Tenho certeza que daí vão surgir muitos frutos Parabéns pelo trabalho de vocês De ter conservado e ter montado os álbuns que estão lindos Ah eu tenho uma pergunta sobre o Casarão Agora que eu estou lembrando que o Casarão realmente é um símbolo da nossa cidade Acho que daqui a pouco ele está tão bonito que vai dar para ir lá tirar foto Porque E ali o Casarão também foi herança da família Andriolo? Como é que foi? Ali já era da família Faraco Faraco Que construíram Foi Genaro Faraco Até ali era um Maria Joana O papai tinha um grande carinho por aquilo Porque ali foi o armazém do meu avô Do pai dele E ele trabalhou ali com ele Até fechar quando foi Fechou E passado alguns anos Meu pai veio adquirir Eu tinha até as datas certinhas lá Do tempo que ele Quantos anos depois ele veio adquirir aquilo Então ele tinha um orgulho muito grande Ele sempre Passou isso para a gente Março então Tem um carinho muito grande lá pelo prédio Por causa desse resgate do meu pai Com o trabalho do armazém Na parte de baixo Mas o Andriolo ali não O Andriolo sempre foi ali para cima mesmo Aquela área ali Onde é o centro Primeiro ele morou lá em cima Até eu lembro Que tinha casa Eles falavam ali Que o papai morou Que eles falavam Que até dizem que ele estava lá trabalhando Que ele era muito católico Era que tocava um sininho Sei lá Um negócio para tomar hoste Corria lá e voltava correndo Porque ele ficava trabalhando Era a casa ali onde era a dona Vera Então ali ele começou por ali Ali veio aqui Quanto italiano Scali Limongi É É um absurdo É muitos italianos mesmo Colonizaram a cidade A cidade foi colonizada por muitos Tem algumas famílias portuguesas A gente conversou Tem alguns japoneses ainda Mas japoneses é muito pouco Pouco né Mas italiano é italiano Mas tem muita Porque Acho que eles vinham de lá Não queria nem saber mais daquilo A Domingos Scali Era Limongi Faraco Picuri Tedesco E assim A gente vê né Que de duas pessoas Que constroem Uma família enorme A nossa está aí Desses dois Vieram 14 filhos Esses 14 filhos Se desdobraram Em muitos netos E bisnetos Um dia eu faço essa lista Tá isso Vamos fazer Dalmo Vamos ver Enquanto já estamos de dois Partindo de dois né E estamos aqui então Com o Dalmo Que super participa Da vida da comunidade Sempre ajuda a gente É Teve seu trabalho Sua colaboração social Sempre A dona Zilma Foi professora Então também colaborou Deu aula pro meu pai né Dona Zilma Dei Vamos te contar um caso Do teu pai Aí foi O Manuel Luiz Aí ninguém queria aceitar ele Aí foram falar com ele Não vai não Porque a mãe dele É uma joada Aí mamãe falou Não é um absurdo Eu tenho vaga Vou aceitar o menino E olha Nunca deu trabalho Nem ela também Nunca deu trabalho Pronto aí Olha que bom Ela foi a dona Maria Dona Maria né Dona Maria Luiz e Priori Olha E Então Que bom né E a gente vê isso E a família de vocês Realmente dá muito orgulho E colabora muito Com a comunidade Essa gente de vocês Que ali também tem uns Que veio de uma Pro garra em Minas Que agora eu me lembro Cheadou 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 Papai era de Mar de Espanha E então Meus conterrâneos Meus conterrâneos Falavam assim Tinha uma coisa com o conterrâneo E como o vovô Andriolo chegou aqui Se fez assim com a minha amizade A família do meu avô Machado Também vieram de Minas E também deixaram esse legado Também tão grande Também de Machados Aqui Que apesar que são várias famílias Machado Mas a nossa É bem grande E eles são imigrantes? Não São mineiros Vem para aqui Porque veio aqui Porque veio com esse Francisco Gabriel de Castro Vem administrar a fazenda do Calçado E com isso trouxe Foi trazendo os irmãos Os pais Vieram todo mundo para cá E a família toda Oi gente Os mineiros Bom Muito obrigada Pela colaboração de vocês Realmente vai estar ajudando muito A gente divulgar E promover a nossa cidade Por meio das histórias E ver quanta gente boa Passou por aqui Fez seu trabalho Deu sua participação E hoje a família continua aqui Seus descendentes Com tantos trabalhos Que se colocam aí Em prol da nossa cidade Continuam colaborando Então Muito obrigada Dona Zilma Por estar aqui recebendo a gente Dalmo Muito obrigada mesmo E obrigado por me ajudar sempre Que Deus possa estar abençoando muito vocês E a família de vocês também E que outros Possam também Se sentirem incentivados E motivados A resgatar E Porque eu acredito Como foi com a gente Lá em casa Resgatando a família Tanto dos Priori Quanto do Virgínio A gente se orgulha A gente se orgulha Os pais lembram Então acho que isso é uma forma De juntar mais a família E também de continuar Igual como o senhor O senhor Andriolo Ele dava Falou que ele foi uma fonte Quem dera ser Tanto quanto ele foi Que a gente possa se espelhar Também nos bons exemplos Dos antepassados Eles tiveram um legado Não passaram por aqui Eles ficaram aqui Eles constituíram Até o outro dia Estava o Cláudio ali Aurino Que eles falam Cláudio Aurino Queria fazer umas entrevistas Para saber Sobre Tõezinho Araújo Mas Penha ficou ruim Depois Arlete morreu Falei Então acabou Eu não tenho nada Para falar de Tõezinho Até por causa do teatro A gente saia em teatro Mas eu nunca trabalhei Com o Tõezinho Que a gente trabalhava Em teatro Mas às vezes Era em Assim Grupo diferente Então por isso É importante a gente resgatar Enquanto a gente tem Todo mundo aqui Podendo celebrar E ficar feliz Por esse resgate Que outros Se mobilizem Para fazer esse trabalho Dá muito trabalho Né Dão? Mas é muito bom Gratificante Eu brinco Que enquanto eu estiver Por aqui Estiver Né Bem Saudável Essas memórias Eu não vou deixar passar Por isso que eu fico Correndo atrás De fotos antigas Eu fico pedindo As famílias Que me emprestem Os álbuns Tenho organizado Alguns álbuns Para algumas famílias Até E por causa disso Que as pessoas Merecem ser lembradas Isso aqui foi uma sorte Até lá Eu ir para o Dalmo Porque senão Eu tinha perdido tudo Porque eu vim aqui Eu comecei com Tiazinho Aquela pilha de fotos Aí a gente foi anotando Número Númeramos as fotos Aí de cada foto A gente colocava os nomes Nessa lista Foto 1 Fulano Beltrano Ciclano E ela já tinha lista Num caderninho Ela e Dona Elta De nome das famílias Nome do pai Da mãe E dos filhos E aí Esse caderno Aí eu dei continuidade A Elta A gente ajudou Janil O Jaime O Jaime também ajudou Muito nessa questão De história A Elta Porque A Elta ainda ficou lá Sem enxergar Mas ela tinha Secretária Que ajudava a escrever Até ela falava assim O livro dela é ótimo Eu Graças a Deus Que eu não enxergo Mas eu tenho O juízo perfeito E aí com isso A gente tem esse resgate De vez em quando A gente passa para alguém Para algum familiar Que queira conhecer um pouquinho Mas eu pretendo Terminar ele aqui Pelo menos Até No ano de Atualizar Até o ano 2020 20, 22 Com certeza Vai atualizar Porque os antepassados Até que tem legal Porque Não muda Mas os atuais Estão cada dia na cena O machado aqui Ficou Porque um Aqui ficou Papai Tiristide Dos machados Um foi para Petrópolis E o outro Foi para a Volta Redonda Os irmãos Os irmãos Então o papai Aqui tem esses filhos Aí tinha as filhas As irmãs As irmãs Tinha Tinha a Tia Uzira Que era casada Com Benildo Tia Maria Tia Maria Que era casada Com Alice Não, Alice não Tia Alice Mas a Tia Alice Não teve filho A Tia Maria Era casada Com Francisco Medeiros Que tinha esse filho Que até Tem um Que era casado Com Dileta Quer dizer Eu vou contar A história dos machados Gente Obrigada Viu Boa tarde Que Deus abençoe Muito vocês Obrigada Vem e fala também Porque esse resgate Juliana Eu falei com a Eu falei com a Que sorte que tu fez Com o doutor Sérgio Dona Lia Logo em seguida Ele veio a falecer Sim Ficou aquele resgate lindo E ele falando Que ele veio Ela falando Que eles vieram Para cuidar da saúde No período da pandemia Aí quando passou A coisa da pandemia Ela pega e volta para o Rio E ele vem a falecer Falecer Verdade Então quer dizer Mas aí a Juliana Nesse meio tempo Esteve lá e pegou assim Foi Realmente é um trabalho Que a gente quer Deixar todo mundo Guardado aí Registrado Essas histórias Da nossa cidade Dona Josefina Chegou a pegar Dona Josefina também Muito obrigada Viu Até uma próxima Em breve Se a gente vier aí Depois A gente vai lá Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí